Ei, meu cabelo! O que eu fiz com o meu cabelo? Meu cabelo tá uma bosta! Que isso? Matando a saudade dos vídeos, quando vocês falaram que eu fazia interpretação de tipo Como esquecer o ex, que eu apareci com a cachaça e com a pinga Todo mundo fala até hoje, eu nunca mais interpretei nada no vídeo Então agora eu tô interpretando as meninas choronas que cagam o cabelo inteiro E depois vem me dar vil nesse vídeo, não é mesmo? É mesmo, que aqui eu zoo, mas eu vou ajudar vocês também, minhas amigas! Então, pô, Manel! É um vídeo que eu espero que não seja clichê, viu? Na verdade é um... Desmistificando um clichê que se você tem uma pessoa que seja, que faz química na tua casa Por favor, compartilhe esse vídeo! Tchau, mas o que é processo químico? Meu amor, tudo que tira teu cabelo do natural, entendeu? Alisar, pintar, descolorir Quer mais? Tem gente que fala que até botox de cabelo é química Não conheço, não sabia que tinha botox Dependendo do salão, mas eu não sei se isso é mito ou verdade, vocês comentem aqui, tá bom? Só o resto que eu sei que é química, com certeza E aí, por favoré, o que que acontece? Vou deixar a melhor parte por último Primeiro, vamos começar pelo básico Que tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe Porque se soubesse, não tava com o cabelo uma bosta, não é mesmo? Primeiro, você tem que ter um bom senso Tem gente que quer descolorir Ó, eu sou cacheada Aí eu quero ser lisa e loira, tudo assim, 24 horas É difícil, né? Complicado, né? Aí, meu amor, você escolhe ter o cabelo saudável do jeito que você não quer Ou cabelo todo cagado Versão Kardashian depois da gripe loira, entendeu? E aí, se você falar Não, mas dane-se, eu quero ser, por exemplo Vocês adaptem, tá gente? É só um exemplo Lisa e loira, são duas químicas Então, primeiro de tudo, você tem que fazer Eu indico que você tá mais desesperado pra fazer Sei lá, ficar loira Aí, depois de um tempo Se o seu cabeleireiro, que você fala esse nome É autorizar Aí você faz o segundo processo químico E aí, o principal desse vídeo Entre um processo químico e outro Você tem que fazer muito cronograma capilar No seu cabelo Porque tem gente que quer cuidar do cabelo Depois que ele tá cagado Tipo, eu pinto de loira Aí eu cuido depois que eu pintei de loira E o processo, na verdade É começar a cuidar muito antes de ser loira Ou qualquer outra química que eu queira fazer Pro meu cabelo ficar forte o suficiente Pra aguentar a pressão da química De fazer os babados que eu quero fazer Entendeu? E aí, depois Primeiro é fazer antes E segundo é fazer depois também Porque uma vez que você faz química no teu cabelo Você tem que ter dez vezes mais cuidados Pra sempre, pra vida toda Fora herbes, entendeu? Ah, Thiago! Então eu preciso de fazer muita reconstrução no meu cabelo Porque quem faz química tem que reconstruir Porque perde massa Essas coisas todas, né? Queratina Não só queratina, né gente? O reconstrutor mais conhecido que a gente tem É a queratina Que é um aminoácido Mas existem outras formas De reconstruir o cabelo Só que o que importa é Que independentemente da forma Que você escolhe A reconstrução Ela é muito pesada Do cronograma capilar Ela é a mais punk Que você faz no seu cabelo Ela é boa Mas ela, tipo assim Dá um sustão no seu cabelo Tanto que é recomendado Uma vez por mês Pra quem tem um cabelo tipo meu Que não tem química E no máximo Duas vezes por mês Pras amigas aqui desse vídeo Que cagaram o cabelo muito Por quê? Porque é como se fosse um choque No teu cabelo E aí entra a dica Que pouca gente sabe Não adianta ir direto Pra reconstrução Se o seu cabelo tá fraco Por quê? Porque pode dar efeito reverso Que ao invés dele reconstruir o teu cabelo Por ele ser muito potente Ele vai lá E acaba de quebrar teu cabelo inteiro Que aí entra a famosa nutrição Que é passar principalmente o óleo de coco Que é o mais famoso Fazer muita nutrição no seu cabelo Antes da reconstrução Porque aí ele enverga Mas não quebra E tem gente que vai na reconstrução direto Porque a reconstrução realmente É famosa por pessoas Que cagaram o cabelo na química Daí faz nutrição De quanto e quanto tempo Antes de reconstruir? Cara, eu ficaria fazendo uma Gente, hidratação também é importante, tá? Só que a nutrição é mais ainda Eu faria, sei lá Hidratação uma vez por semana E nutrição até três vezes Se eu tivesse, assim Com muita vontade de salvar o cabelo mesmo É o que eu faria Mas no mínimo duas, tá? Porque o quanto mais o cabelo tá cagado Mais você precisa ter cuidado Só que você também não pode Também fazer hiper Como é que é? Hipervitaminose no cabelo, né? Que é colocar nutriente demais no cabelo Que também faz mal Tudo que é demais faz mal Então, recapitulando Faria nutrição de duas a três vezes Na semana Mais uma hidratação Lembrando que vocês podem fazer A mesma coisa num dia só Por exemplo Eu posso dormir, acordar com óleo de coco no cabelo E quando enxaguar eu vou fazer uma hidratação Já mata dois coelhos, entendeu? Mas depois de umas duas semanas fazendo isso Dá pra reconstruir? É, eu ia esperar umas três Porque reconstrução Geralmente é uma vez por mês No máximo duas Aí eu ia fazer primeiro uma vez por mês Com isso aqui E depois eu ia lá e fazia duas Então ia ficar, sei lá, três semanas E na quarta eu faria Entendeu? Mas isso assim Eu Porque se eu sentir por sua vez Que meu cabelo com bastante nutrição Ele já tá ficando assim Melhor Aí já dá Também vai do bom senso De você olhar o seu fio Nada é uma receita Cada cabelo é um cabelo Então faz muita nutrição Muita nutrição Muita nutrição Você vê que ele já tá assim Mais saudável Aí você vai lá e faz a reconstrução O que eu não recomendo É já fazer a reconstrução de cara Pra não dar efeito rebote nele É rebote que é Reverso Reverso Então é isso aí meu povo Minha povo a favoré Eu espero que tenha ficado claro Qualquer dúvida Coloquem aqui nos comentários Compartilhe com as amigas Com as namoradas E com os namorados né Que tem um e também eles Cabelo É mesmo É, pinta Tá bom? Este vídeo é de utilidade pública Se inscreva se você ainda não é inscrito Ative as notificações E toda segunda Quarta e sexta Às 8 horas da noite Tia Lu aqui no Youtube E no Instagram Basicamente todo dia Nem que seja no Instagram Então tchau